Essa imagem, eu considero uma das imagens mais importantes da imersão, que é essa aqui. Você tem o teu lead, o lead se transforma numa levantada de mão e vira um quase cliente. Esse quase cliente está lá, é o cara que está quase comprando de você. O que acontece com ele? Ele pode tomar dois caminhos, ou ele toma o caminho do não, e aí ele vira um não cliente, ou ele toma o caminho do sim e vira um cliente de primeira compra. O que você vai fazer? Você vai perguntar para o cliente de primeira compra. Cliente de primeira compra, por que você comprou de mim? Isso aqui vai te dar os argumentos, que é a maneira pela qual ele comprou. Tem algum ponto de valor aqui. Para o não cliente, você vai fazer o quê? Porque você não comprou de mim. Isso vai te dar as objeções. Você pega as objeções, cria a quebra, que é o que você fala quando você tem a objeção. Pega os argumentos e você pega essas duas coisas, argumentos e quebra de objeção, e atua com elas no quase cliente. Com isso, com isso, você fortalece o caminho do sim, porque você está usando os argumentos e você, porque você está usando os argumentos de quem já comprou de você. Então, o que ele fala é um ponto de valor. Se ele fala isso e essa pessoa comprou por causa disso, talvez outras pessoas também comprem. Então, você tem que usar os argumentos que os teus clientes deram para você lá no quase cliente. E você tem que usar a quebra de objeção que os teus não clientes, que fizeram os seus não clientes, não comprem de você. Quando você quebra a objeção do quase cliente, você enfraquece o caminho do não. Então, você enfraquece o caminho do não e fortalece o caminho do sim. Isso faz com que você tenha cada vez menos não clientes, cada vez mais clientes em primeira compra. Isso aumenta a sua TX2, que é a sua taxa de conversão. Isso diminui o seu CAC, porque agora com o mesmo dinheiro que você vendeu para mais gente, isso aumenta o seu ROAS, que é o seu retorno sobre investimento em anúncio, e isso aumenta principalmente o seu lucro, que é onde você quer chegar. Isso aqui é o que tem de mais importante na imersão, de longe. Sim, de longe.